Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Começa agora pela sua TV Metrópole, o campeão de audiência, show do Tato Júnior. Já começou o show, show da alegria, show do Tato Júnior na televisão. É hora de sorrir, é hora de cantar, o programa da família Cearence Estão. Família, o nosso programa está no ar. Que heróis parente, Eladio, Leilínia Souza, Boris, Ayrton Boris, professor Amaury Júnior. Dimas Cacimiro, gigante do humor e minha esplendor querida. Família, o nosso programa está no ar. Esse garoto canta muito, é apresentador, tem muitas qualidades. E hoje vem dar satisfação à família de se apresentar no nosso programa. Silvino Neves, vem pra cá, querido. Salta Mastro! E aí, pra cá! Isso é pra cá, querida! Todo mundo já passou por isso, viu? Pachão! Para o Maranhão! E aí, pra cá, querida! Você não sabe com quem quer ficar Sai com um e outro e não pede segredo De mão em mão você acaba sendo Chamada na rua de anel de brinquedo A sua história terminou comigo Começou com outro e acabou também Seu coração é patrimônio público É de todo mundo e não é de ninguém Seu coração é patrimônio público É de todo mundo e não é de ninguém Amor de um dia, caso de uma noite Romance de hora, paixão de momento Na sua cama, quem passa um minuto Não passa um segundo no seu pensamento Por telefone ou pela internet Você marca encontro sem saber com quem Seu coração é patrimônio público É de todo mundo e não é de ninguém Seu coração é patrimônio público É de todo mundo e não é de ninguém É disponível 24 horas Enlouquece a gente, mas não fica louca A sua boca não tem mais sabor E o resto do corpo tem menos que a boca A caçadora que não mata caça A sequestradora que solta o refém Seu coração é patrimônio público É de todo mundo e não é de ninguém Seu coração é patrimônio público É de todo mundo e não é de ninguém Seu coração é patrimônio público É de todo mundo e não é de ninguém Seu coração é patrimônio público É de todo mundo e não é de ninguém Silvino Neves, Silvino Neves Essa música é do seu primo, viu? É do Nonato? É dos Nonatos, né? Dos Nonatos Para quem não conhece essa dupla É um cearense, que é o Nonato Costa É, Nonato Costa, que é do meu primo E o Nonato Neto, parece, né? É o outro parceiro dele lá da Paraíba, né? Andaram se separando a vida a dois, é muito difícil, né? Tudo bem, Tato? Deixa eu lhe falar, tudo maravilhoso, muito bom ele receber aqui no nosso programa Silvino, você tem um timbre, eu gosto do seu timbre de voz Apesar de você se dedicar mais à locução, a ser apresentador Comunicador da Verdinha também, da AM, Verdinha Parabéns, foi um programa que foi muito sucesso Com dois programas, tanto na rádio, na rádio AM, como na televisão, na TV Diário Parabéns, viu? Eu que agradeço a minha voz, o pessoal confunde muito O pessoal tanto de costas, às vezes o Magno fica assim de costas Ele confunde a minha voz com a voz do Genival Santos Tempo maravilhoso, né? Vamos mais uma Agora, eu quero é cantar a Bandeira Solta Maestro Quando eu a conheci andava muito mal de amor Você foi um santo remédio Pra passar a dor Aos poucos me fez esquecer da outra pessoa Saindo de um inferno astral Uma fase boa Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus Que você existe Feliz eu nem me lembro mais de quem me fez sofrer A lágrima A lágrima parou de minar E a dor de doer De muitos bens De muitos bens eu abri mão por um único bem Meu coração Meu coração não tinha dona Mas agora tem Mas agora tem Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus Que você existe Eu antes não tem nada a ver se comparar depois Pra sempre é muito pouco tempo Se for pra nós dois Eu nem sonho Eu nem sonho fui das outras O quanto sou seu Estava cheio de um vazio Você preencheu Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus Que você existe Por sua causa Eu hoje não vivo mais triste Graças a Deus Que você existe Muito bacana Graças a Deus Que você existe Pois é Quem vê assim Pensa que a gente não sofreu Não ralou Não andou de carona Pois é, Tato Você é um amigo É do tempo do Boris A minha amizade com o Boris É de 40 anos Cadê, Cacá? E a sua é de 40 40 Era uma turma boa Rua Melvinjone Melvinjone Sena Madureira Por ali assim Nós fomos praticamente meninos Ali no centro de Fortaleza Pois é, rapaz E o tempo passou Para os outros Mas você está novo Você veio de Juazeiro Pra Fortaleza Você tinha quantos anos Mais ou menos? A minha primeira vinda Quando eu vim aqui Servir a aeronáutica Que eu não passei Pela minha altura Eu tinha 1,59m Aí fui trabalhar Na construção civil Mas você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos Estive em sua terra lá Você é de Juazeiro Não, sou de Missão Velha Missão Velha Mas na verdade Eu fui criado Meu colegiado Minha história toda É Juazeiro do Norte Mas eu é Missão Velha Eu estive no Crato Juazeiro Visitei o meu padrinho Padre Cis Fiquei muito feliz Ali é o Triângulo Crajubá Aliás A sua produtora Minha produtora A diretora Helena É do Cariri Ela é de Mauriti Mauriti Ela é de Mauriti É, é sim A lenda é abençoada Eu estou vendo ali O meu amigo Marcos Vai já cantar Estou vendo o Bandeira De Alencar Muitos amigos O Chico Coelho Tudo fuxiqueiro Tudo falando mal de mim Servir Volta sempre, viu? Eu que agradeço Pela atenção Eu quero ir lá no seu Depois também Vamos lá Grande abraço Um abraço Valeu Servir no Neve Meu amigo Boris Boa tarde Está aí uma tarde maravilhosa Nunca vi tanta gente boa Como eu vi hoje aqui Olha o Magno aí Uma pessoa que eu quero muito bem Que já participou De mais de 20 inaugurações Das óticas Boris Falar do apresentador O Brega Não sei nem dizer o nome Esse cara é bom demais Silvino Neves Eu estou com o Silvino Eu acho que lá na TV Diário Há mais de 11 anos Coisa boa E vinha já com o Silvino No rádio E pretendo continuar Muito bom Parabéns Eu quero parabenizar o Posse Dono Por essa abertura Por essa amizade Que ele tem aos artistas E aos profissionais E junto ao Posse Dono A sua pessoa Por a valorização Que você dá aos artistas Mas vamos falar um pouquinho Das óticas Boris Bom, as óticas Boris Apesar da crise Vamos abrir agora Mais três lojas Uma na Pedro Pereira Vamos inaugurar No dia 8 Já estava falando aqui Com a A Leilinha Souza A Leilinha Que é uma pessoa Que tem um segmento Muito bom Uma na Pedro Pereira A outra Você lembra? No Rio Mar No Shopping Rio Mar E a outra E outro no Shopping Parangaba Nós iremos para 57 lojas Perfeitamente Parabéns Muito obrigado E eu estou muito feliz E quero ouvir o Magno Com essa voz linda Maravilhosa Você sabe que eu gosto Muito da sua música Mas iremos receber agora O grande cantor Magno No nosso programa Maravilhosa 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 PERFORTA Me faça sentir do seu beijo Molhar o sabor Diga Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça, faça, dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer, morrer Amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beija e me sufoque De amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beija e me sufoque De amor, amor Passa, dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer, morrer Amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beije e me sufoque De amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beije e me sufoque De amor, 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 me abrace mais forte Amor, 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 me beije e me sufoque De amor, 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 me abrace mais forte Você jurava o maior amor do mundo E eu sentia algo muito mais profundo Badia forte nossos corações Alimentei por muito tempo esse amor Lhe dei carinho, meu abraço, meu calor E com você até sonhava E de repente, como uma coisa à toa Você me pede um tempo pra outra pessoa E diz que é fácil eu esperar Não acredito que você tenha certeza do que diz Achando que viver com ele vai ser melhor, vai ser feliz Eu sei que você tem direito viver com quem você quiser Só acho que não é direito você me ver quando quiser Assim não vou dizer, assim não vai continuar Eu gosto de você, mas é melhor nos separar Você só quer me ver algumas vezes por aí Eu quero só você a vida inteira por aqui Não acredito que você tenha certeza do que diz Achando que viver com ele vai ser melhor, vai ser feliz Eu sei que você tem direito viver com quem você quiser Só acho que não é direito você me ver quando quiser Assim não vou dizer, assim não vai continuar Eu gosto de você, mas é melhor nos separar Você só quer me ver algumas vezes por aí Eu quero só você a vida inteira por aqui Assim não vou dizer, assim não vai continuar Eu gosto de você, mas é melhor nos separar Você só quer me ver algumas vezes por aí Eu quero só você a vida inteira por aqui Eu quero só você a vida inteira por aqui Eu quero só você a vida inteira por aqui Obrigado, vai com Deus, Magno Leva um abraço, Magno Eu vou aproveitar o momento E já desejar um Feliz Natal A todos Feliz Natal a todos Desde meu querido amigo Possidone A sua família inteira, a sua produção Esses jurados maravilhosos Que a maioria são meus amigos Essas lindas moças Vai com Deus, Magno Tudo bom, Leilínia Souza? Coisa maravilhosa Oi, Tato Estava morrendo de saudade A gente também com saudade de você, Leilínia Souza Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus Isso é um novo penteado Foi eu que fiz, se quiser me contratar Ficou lindo em você, viu? Pois é, estou aqui no estilo Muito obrigada, Tato É um prazer imenso Muito obrigada pelo convite Sempre que eu puder Eu vou estar aqui com essa família incrível Você participando do nosso jurado Só nos traz alegria Muito brilho, viu? Eu é que digo Eu sempre fico feliz Sou muito bem recebida Como eu sempre digo Aqui é a minha segunda família Muito obrigada, querida Vem sempre aqui Quer informar algum número? Só o meu Instagram mesmo Para contato Arroba Leilinha Souza Se quiser me contratar aí Para fazer parcerias Estamos aí com a agenda aberta Beleza Fábio Brito no nosso programa Vem pra cá, Fábio Brito O Google Já tava dando a volta por cima Tinha que ter essa reviravolta Meu sofrimento entrando Por debaixo da porta Quando eu abri a correspondência Bateu um peso na minha consciência Esse valor aqui dá pra pagar O problema é o nome do titular Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda vem no seu nome No meu endereço Como é que eu te esqueço? Como é que eu te esqueço? Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda vem no seu nome No meu endereço Como é que eu te esqueço? Já tava dando a volta por cima Tinha que ter essa reviravolta Meu sofrimento Meu sofrimento entrando Por debaixo da porta Quando eu abri a correspondência Quando eu abri a correspondência Quando eu abri a correspondência Bateu um peso na minha consciência Esse valor aqui dá pra pagar O problema é o nome do titular Como é que eu te esqueço? Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda vem no seu nome No meu endereço Como é que eu te esqueço? Como é que eu te esqueço? Se a conta de luz ainda vem no seu nome Se a conta de luz ainda vem no seu nome No meu endereço Como é que eu te esqueço? Tudo bom, Fábio Brito? Tudo bem, Tata? Continua morando naquela serra maravilhosa De Baturité, Mulungu, por ali, tudo? Eu tenho Mulungu como uma cidade Que eu escolhi pra amar Aí desço pra Baturité Que é a cidade que eu nasci E estaciono em Aracuiaba Que é onde eu finquei minhas raízes Muito bom, viu? Bacana Deixa a gente... Fica aqui que você ainda vai cantar mais um sucesso Nossa esplendor querida Hoje tem dízimo indício da esplendor Olá, Tata Mas o que que é isso, esplendor? Você tá lindíssima Não precisa gastar tanto pra vir para o nosso programa Você tá com colar lindíssimo Precisa, precisa, tá? Colar, tá toda bonita Eu preciso gastar tanto Para estar à altura do nosso programa, né? Pronto, você agora vive viajando Pra Fernandes de Noronha Vive nos voos por aí Tato Eu nem imagino o que está acontecendo, Tato Um clube de alto padrão De Fortaleza Um clube Foi a maior pancadaria, Tato Pensa numa baderna grande Foi num dia do jogo isso A abertura do jogo Do Brasil Do Catar na Copa Isso não deve acontecer Negócio de violência A gente é contra a violência Estou de olho em você, viu Tato? Ah, eu caí também no seu disco Tato caiu no meu disco e me disse E o que é? E o que foi que aconteceu comigo? Atenção O que foi que aconteceu? Houve os quatro anos do programa Show do Tato Júnior Uma festa belíssima Que ele nos proporcionou Além das várias atrações Que você nos presenteou Pois não Você trouxe José Orlando José Orlando A deusa do forró Você está de parabéns Obrigado a todos os nossos parceiros Queridos empresários, viu? Belíssima festa Quatro anos Vamos pro quinto ano, se Deus quiser Obrigado, esplendor querida Pois então vamos cantar mais um sucesso? Bora! Vamos lá Fábio Brito Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora a distância Que a dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma as malas e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Fábio Brito Leva um abraço querido Vamos falar de óticas Boris Vamos agora de novidade das óticas Boris E as óticas Boris que ajudaram você a trocar seus óculos E agora nós estamos no Black Boris Durante todo esse mês nas óticas Boris você vai encontrar armações com até 50% de desconto É isso mesmo que você ouviu As óticas Boris especialista em óculos de grau Está colocando as armações com até 50% de desconto Para ajudar você nesse Black Boris a trocar seus óculos E aí você está esperando o que para trocar de óculos com as óticas Boris A ótica preferida do público cearense Vamos aproveitar até 50% de desconto Nas armações Então vamos na Boris Bora na Boris, bora! Óticas Boris, essa eu garanto Um show para as tatetes maestros Apoio Cultural HS Baterias Mercadil Monte Frios Limpa Fácil Churrascare João Filho, o Rei do Baião Norte Cromo JCVC Calvanoplastia Tudo em calvanização e cromagem decorativa Agnaldo Automóveis Diebe Noivas Óticas Porês Especialista em óculos de grau Mabimetais VB Caminhões e Transporte E Barlumi Alumínio Criado I Nex Um show para a próxima É Obrigado.